Ponte TV Maringá, na cobertura da Expo Engar 2014. Agora a gente vai falar sobre pneus. Mas não só de pneus, a gente vai falar das empresas do Grupo Ribeiro. Acompanhe agora na matéria. Silvio, eu quero que você me fale um pouco da Ribeiro Pneus. Eu quero que você me conte primeiro sobre a loja. Uma loja muito bem situada aqui na cidade de Maringá. A Avenida Colombo, 4.613, próximo à Avenida Pedro Taxi. Uma loja com amplo espaço para os clientes, tá certo? Com serviço de capacidade, qualidade dos mecânicos, vendedores treinados para melhor atender o público, tá certo? É uma ótima loja. Pode vir comparar com a gente, conhecer com a gente aqui. O teu pneu, que mais tem saída, aquele que você vende, assim como água? Hoje, trabalhando-se com a gama de pneus da marca Kuhu, tá certo? É sul-coreana. Um ótimo pneu, já montadoras hoje em veículos de ponta, como o Cruze da GM, New Fiesta da Ford. Hoje, os carros da Hyundai também vindo com esses pneus original de fábrica, que é uma citação muito boa. Sobre a Pneumar, representante dos pneus continental, conversamos com o Sérgio. Temos ótimo atendimento, uma ótima localidade, produtos de excelente qualidade e garantia em todos os nossos produtos. Então, isso é uma ótima segurança para o cliente. E me diz uma coisa, Sérgio, por falar em pneu, me fala dos seus produtos. Trabalhamos com toda a linha continental, que é um produto de tecnologia alemã, produzido no Brasil, com a maçaria na Bahia. Então, são ótimos pneus. Além da garantia normal da linha continental de cinco anos, ele tem uma garantia Conti Plus de seis meses ou dez mil quilômetros contra a varinha ocidental. Então, isso é um diferencial que nenhum concorrente tem. Você vai conhecer agora a Riveza, uma das empresas do Grupo Ribeiro. A empresa que representa os caminhões Volvo. A Riveza atua no mercado desde 1981 e representa a linha Volvo, com três lojas no Norte e Noroeste do Paraná e duas no Mato Grosso do Sul. Em Maringá, você encontra modelos de ponta, como o Volvo FH 540. Além de diversos modelos. Não deixe de conhecer a Riveza, em Maringá, na Avenida Colombo, 199. A Spongá acabou e a participação do Grupo Ribeiro foi um sucesso. As lojas do Grupo continuam prontas e com muitas novidades para você que procura tradição, bom atendimento e qualidade. Monte TV